Olá pessoal, vídeo pra vocês e nesse vídeo nós vamos fazer aí uma correção de cor, na verdade nós vamos estar fazendo aí uma conexão da raiz que tem branco com o comprimento que tem tinta e tem muita tinta saturada. Então o trabalho nós fizemos com a touca, a touca Alfa 2.0 Anderson Salgado, puxamos esse cabelo aí em média 100%, ou seja, puxamos todo esse cabelo para fora. E utilizamos a agulha 1.0. E para descolorir esse cabelo, nós utilizamos aí o pó descolorante White Plus 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 da Soutilis com volumagem de 30 volumes, iniciando pela raiz. Como eu sempre falo, pessoal, a aplicação tem que ser bem harmônica para a gente conseguir estar espalhando todo o produto em todo o cabelo de uma maneira uniforme. Então a gente começa a aplicar pela raiz e vamos espalhando para o comprimento e sempre abrindo um pouco as mechas para ver se não vai ficar vácuos vazios ali dentro do cabelo e consequentemente acabar não descolorindo ou não abrindo o tom que nós desejamos. Então esse cuidado da aplicação, ele é fundamental, assim como também não colocar tanta força no cabelo, a ponta do cabelo sair e voltar com o pó descolorante e pode manchar o cabelo. Após o tempo da descoloração, nós vamos agora limpar o cabelo, mas ao mesmo tempo que nós vamos limpar para tirar o resíduo aí do pó descolorante, nós não podemos colocar um shampoo agressivo. Afinal de contas, esse cabelo acabou de ser descolorido, ele está ainda com o pH dele alcalino e nós precisamos agora fazer essa limpeza suavemente. Utilizei o shampoo Hair Fusion da Soutilize, que foi parte do kit SOS. Nesse caso, estamos utilizando o shampoo para fazer uma limpeza e tirar todas as impurezas sem agredir os fios. E vamos para as cores que eu utilizei. Utilizei o Soutcolor 9.1 e a 9011, lembrando que foi 30 gramas de cada para 90 ml de OX de 10. Mas observe algo, nós estamos passando do meio para as pontas, porque foi justamente do meio para as pontas onde tinha os vestidos de tinta, já que a raiz dela era natural. Então, antes de aplicar na raiz, que é um local que vai acabar pegando bem rápido essa mistura, nós estamos aplicando do meio para a ponta. Assim, nós vamos conseguir estar neutralizando esse cabelo de uma maneira que justamente é nessa parte que precisa de muito pigmento. A raiz nem tanto, porque rapidamente ela já vai absorver. Então, fique aí, pegue essa dica nesse detalhe que ele vai ser fundamental para você conseguir corrigir um cabelo assim. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, após a tonalização, utilizamos o Perfect Net, que ele é uma máscara de tratamento da Soutilize anti-emborrachamento de 5 minutos. Ele tem efeito teia, então a partir do momento que você colocar nas palmas das mãos e ativar dessa maneira, você já vai conseguir fazer aí um efeito de reconstrução anti-emborrachamento. Ele é bem importante você utilizar em cabelos justamente de correção de cor e estão migrando de cor. E juntamente, nós estamos utilizando o matizador Ice Blue da Soutilize, que ele é o efeito platinado gelo, tá? Então, nós estamos colocando aí no cabelo justamente para dar aquele acabamento final da cor que necessitamos. Que é justamente, ela quer um cabelo mais branquinho aí, para poder estar unindo o que é a raiz dela branco e o comprimento que tinha tinta. Ou seja, ela não quer mais pintar cabelo, ela quer assumir os branquinhos, então ela quer liberdade. E esse foi o resultado final aí que nós conseguimos nesse cabelo, essa correção da raiz às pontas. Lembrando que o comprimento, como vocês viram no início do vídeo, tinha muita coloração. Em uma única sessão, conseguimos esse resultado. Obviamente, nós vamos precisar de outras sessões, claro que futuramente, tratando o cabelo, para a gente limpar 100% dos vestígios que ficaram aí de tinta, tá? Mas já de primeira já ficou perfeito. E se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, ative o sininho, dá aquele seu like, que ele é importante para a gente. E quando você dá o seu like, o YouTube vê que você gostou. E toda vez que a gente colocar um vídeo novo, ele vai te mandar notificação. Porque, infelizmente, o YouTube não manda para todo mundo. Temos muitas pessoas inscritas aqui, mas uma minoria que vai receber os vídeos. Então, por isso, seu like é importante. E me siga também no meu Instagram, que está logo aqui abaixo. Arroba Anderson Sagado Oficial. Eu também coloco muitas coisas lá nos stories, dicas, enfim. É a informação que você quer, é a informação que você vai ter, ok? Beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.